Sim, na verdade, houve a questão do incremento, até porque a gente, mas sempre a gente coloca que esse incremento do primeiro quadrimestre, ele é algo assim, ele é um reflexo que vem às vezes das vidas do final do ano passado, ainda que vem do Natal, então sempre um incremento que acontece no ano passado, para o início do ano, ele é um valor maior, mas vai chegar ao momento, que é a partir do mês de junho, julho, agosto, em que as receitas, às vezes elas não superam aquilo que o Estado tem que pagar, e aí é onde vai entrar aquela questão do equilíbrio, aquilo que às vezes sobra mais por esse mês, eu tenho que guardar para compensar aquilo que vem nos meses de declarações inferiores. Dentro dos gargos, o que mais preocupa, desde o começo do ano? Olha, o governador, a gente vem com vários investimentos, então, por exemplo, é lógico que quando você fala dos investimentos pela ponte de operação de crédito, também essas operações de crédito, elas puxam alguns investimentos a mais no custeio, porque você precisa contratar, às vezes, engenheiro, para ir nas obras, você precisa fazer diário, você precisa fazer dizer, e a estrutura de cada secretaria dessa, você tem um aumento no geral. E aí você tem, assim, aquilo que o governador está apostando, olhando para a questão da segurança pública, desde o que ele colocou em relação à nomeação dos policiais, mais de mil policiais, desde o que ele colocou agora dos investimentos, a questão das tecnologias, botando as plíteis para funcionar. Então, houve um crescimento enorme em relação ao custeio, que isso é investimento, na área da segurança, mas também não foi diferente aquilo que a gente está vendo na área da saúde. Então, ele está apostando, apesar de ter comprado as OS para tentar gerenciar melhor o atendimento da população, mas tem uns investimentos na OS, outros teios dessas OS para rodar, e foi ampliado em muitos serviços na área da saúde. A mesma coisa na educação, entendeu? Então, assim, mas houve um crescimento, mas nós estamos sendo puxados pela necessidade dos investimentos do Estado, tanto na área do investimento em despida de capital, como na área de aumentar aquilo que é o nosso custeio. Então, assim, vamos lá, vamos lá.